Estamos de volta e hoje nós vamos abordar uma área nova na medicina, que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles visam cuidar do paciente na íntegra, paciente esses que tem uma doença grave, que colocam em risco a sua saúde. E a ideia seria diminuir o sofrimento desse paciente, dos familiares, dos cuidadores, e diminuir o sofrimento fisicamente, psicologicamente e psicossocialmente. Bom, para falar melhor sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a doutora Maria Assunção, mastologista. Bom dia, doutora Assunção. Bom dia, Maí. Tenho um prazer enorme participar do seu programa novamente. Obrigada. Eu espero que eu tenha explicado um pouquinho certo tudo isso, né? E a gente que sempre agradece a presença de vocês, que vivem nessa correria do dia a dia, né? Cuidando da vida, da saúde de todos os pacientes, mas sempre arrumam um tempinho para estar aqui conosco, tá? Bom, para a gente começar então, o que são esses cuidados paliativos? E explica um pouquinho melhor essa novidade na mastologia, é isso? Também. Também? Então, desde o início do século XX, nós tivemos grandes avanços na área da medicina. Então, hoje nós temos exames que são cada vez mais fidedignos, que dão diagnósticos cada vez mais precoces, cirurgias cada vez menos invasivas e tratamentos, medicamentos que têm esse potencial maior de cura e de com menos efeitos colaterais. Mas, apesar de todos esses recursos, apesar de todo esse avanço tecnológico, ainda existem doenças que não conseguimos deter o seu curso. Nós, com os recursos que nós temos, nós não conseguimos coibir o avanço dessas doenças. E aí que entram, então, esses cuidados paliativos. Como você falou, a medicina, ela está muito voltada no salvar vidas. Mas existem momentos em que a gente não tem mais os recursos e não tem mais a competência de salvar. E aí entra o cuidar. Então, o cuidado paliativo é uma nova abordagem que visa os pacientes que têm doenças que ameacem a vida e que não tem mais nenhum tratamento que transforme o curso da doença, mas que apresentam sofrimentos intensos. E como é isso importante na parte emocional, né? Então, visa abordar esse paciente, cuidar desse paciente, visando a diminuir o seu sofrimento. Sejam os sofrimentos físicos decorrentes da doença, sejam os sofrimentos psicossociais, familiares e espirituais. Então, nós visamos o paliativo. Ele deriva da palavra palio, que é coberta, que é cobertor. Então, o que nós fazemos é cobrir, é confortar, é tirar, aliviar. Então, essa é a finalidade do cuidado paliativo. E essa nova área, ela está já em outras especialidades e agora entrou para a mastologia? Sim. Então, é uma área de atuação das diversas especialidades. Então, todas as especialidades que lidam com doenças ameaçadoras da vida, como a oncologia, como a nefrologia, como cirurgia de cabeça e pescoço. E atualmente, a mastologia conseguiu essa grande conquista de ter como área de atuação da mastologia o cuidado paliativo. Que significa o quê? Que o mastologista está apto a cuidar da paciente com câncer de mama, desde o seu diagnóstico até quando a doença não tem mais. É algo que a transforme, que evolua para o óbito. Então, a gente consegue tratar dessa paciente como um todo, integralmente, em todas as fases da sua doença. Dá um exemplo para mim, então, para que as pessoas de casa possam entender, tá? Antigamente, quando não tinha isso e hoje, o que muda na vida do paciente? Exatamente como é feito esse cuidado paliativo? O cuidado paliativo, ele vem com algumas mudanças. Qual é a base, o objetivo dele? Primeiro, de encarar a morte como sendo algo natural. E isso é colocado? Porque sem doença ou com doença, todos nós, um dia, iremos morrer. Então, a medicina, ela precisa se voltar para prestar uma assistência à morte de uma forma digna. Porque nós, nos bancos da faculdade, nós somos acostumados e treinados a salvar, a curar. Verdade. Mas o paciente vai nos chegar com doenças que a gente não tem como mudar e a gente precisa dar esse atendimento a esse paciente. Então, os princípios da medicina paliativa. Um, é de fazer com que a morte seja algo natural, não antecipar de maneira nenhuma, nem adiar a morte, mas dar todo o suporte para que esse paciente tenha uma vida com qualidade, ele tenha os seus sofrimentos debelados, especialmente os sofrimentos físicos, principalmente de dor, né? E que ele também tenha os seus sofrimentos emocionais, sociais e espirituais visualizados e na tentativa de abordá-lo como um todo. Então, o cuidado paliativo não é feito só pelo médico. É uma equipe multiprofissional, é multidisciplinar, com o enfermeiro, com o assistente social, o psicólogo, o fisioterapeuta, com o dentista, é terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe que olha o paciente com todo o olhar. O paciente e quem está ao seu redor, né? Cada um com o seu olhar, cada um com a sua visão, com o objetivo maior de proporcionar a esse paciente, ao seu familiar e ao cuidador, a melhor qualidade possível de vida no tempo que lhe resta. E por ser uma área nova na medicina, como é que isso está aqui no Brasil, na nossa região principalmente? No Brasil é uma área que está se iniciando, é uma necessidade premente, nós necessitamos disso. É necessário uma conscientização maior, seja da população, seja dos pacientes, dos profissionais de saúde e das autoridades de saúde. Mas nós temos um grande avanço e nós temos em Presidente Prudente, especialmente, um avanço enorme, que nós já temos uma equipe preparada para isso, de uma cooperativa de saúde, que oferece esse apoio e que a população precisa conhecer um pouco mais desse serviço. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação. Outubro já está chegando, né? Já fica aqui o convite para você estar aqui conosco. E se você quiser deixar mais algum recado, fique à vontade, doutora Solson. Não, o que eu quero deixar o recado é o seguinte, não existe essa palavra, não tem mais nada a fazer. Então eu não tenho como te proporcionar um tratamento que mude a doença, eu não tenho mais nada para fazer. Sempre há. Então quando nós não temos mais na parte tecnológica, na parte técnica algo a fazer, aí entra o humano. É de fazer com que esse paciente, ele tenha uma vida digna até o seu final. Bom, mais uma vez, muito obrigada, doutora Solson. Eu que agradeço.